Tudo bem, meu povo? Com a gente também tá tudo bem. Pra quem não me conhece, eu sou o Paulo. Oi, pessoal, eu sou o Rick. E se você é novo aqui no canal, já lhe convido a se inscrever e acompanhar aqui o Tutopia. Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar um tour de uma casa vazia, mas que é uma casa de aluguel. A forma que o inquilino deixou a casa e as coisas que eu vou precisar reformar. Então acompanha o vídeo. Gente, não reparem, a gente tá usando microfone porque a gente é blogueiro chique, mas só que blogueiro de baixa renda igual a nossa amiga Blu. Quem conhece a blogueirinha de baixa renda. Então a gente vai usar um microfone com fio, amostra mesmo, que é o que tem pra hoje e tá tudo bem. Tá tudo ótimo. É, achei a chave que eu tava procurando. Mas gente, não reparem aqui nas roupas. Aqui são as roupas da inquilina da casa da frente. Eu autorizei a poder usar tudo, só que eu não sabia que ela ia usar hoje, aqui no dia da gravação. Mas, aqui, gente, é a nossa, como posso dizer? Lavanderia? Área de serviço. Então tem um tanque. Aqui foi uma gambiarra que o Rick fez, porque o antigo inquilino estourou o cano aqui interno. E eu acho que era isso que fazia vir muito caro a água. A gente tava pagando uma média de 450, 480 reais. E juntou o cano quebrado, mais o registro ali da casa, que estava bem antigo, bem velhinho. Então eu troquei e agora tá sequinho. E a gente colocou essa gambiarra aqui pra improvisar, mas depois que trocou o registro tá funcionando. Ou seja, então começando por aqui, a gente vai precisar reformar esse tanque, fazer bonitinho, né? Olha ali também aquele encanamento. Vou tentar aqui puxar, gente, ó. A gente vai ter que refazer tudo isso daqui, gente, pra entregar o pequenino bonitinho. Eu vou ter que embutir esses canos pra ficar bonitinho, né? Refazer aqui o chão. Isso. Talvez esse tanque fique no mesmo lugar, mas só que eu vou fazer um acabamento bonitinho. Isso mesmo. Aqui o antigo inquilino, ele fez essa tomada. Então eu vou manter. Vou trocar essa janela, que é a janela original da casa. Essa casa deve ter mais de 40 anos. Vou ter que quebrar a parede pra poder trocar o cano que tá quebrado aí. Arrumar a iluminação. Esses fios aqui, ó, também. Esses fios expostos e fazer esses acabamentos, né? Porque, ó, tá trincado aqui. E principalmente aqui o chão, né? Tem que trocar todo esse piso. Tem que trocar todo o piso. Essa janela eu vou mostrar por dentro também. É uma janela antiga. Então eu, tanque, bem quero trocar. Uma melhoria que o inquilino antigo fez foi essa caixinha aqui. Não existia, gente. Aí ele fez essa caixinha. Pra individualizar a energia. Sim, só deixa eu ver o que é que tá ligado e o que tá desligado. Não sei. Depois eu vejo aqui na caixinha pra gente poder entrar. Ele tinha deixado esse móvel aqui, mas depois eu vou me acabar com ele. E aqui as coisas da inquilina da casa da frente. Então eu não vou mexer. Então vamos entrar? Bora. Ah, e essa porta também, né? A gente vai trocar a porta também. A gente vai trocar essa porta, porque é a porta antiga da casa. Ou seja, tem bastante coisa pra fazer aqui, gente. Pode entrar. Talvez eu vou lá... Tá muito escuro? Não, um pouco. Tranquilo, dá pra ver. Que eu não tenho a lâmpada, mas aqui estamos na cozinha. Espero que não esteja fazendo eco aí pra vocês. Mas então, ó. O inquilino... Ih, será que isso aqui é molhado? Eu acho que é meio que mofo, sei lá. O antigo inquilino, gente, é... Você consegue perceber pelas paredes que não tinham um coitado com a limpeza. Entregou a casa sem uma limpeza boa mesmo. Aqui, ó. Ainda tem sujeira da casa. E eu ainda não lavei, porque já que vai reformar, não tem um porquê eu fazer uma limpeza pesada. É, vai ter que fechar todos esses buracos aqui, ó. Da parede. Dependendo, a gente peça pra colocar azulejo, né? Aqui na cozinha. Talvez, talvez o azulejo. Não sei. O azulejo eu não tinha pensado. Mas pode ser uma opção. É... O piso aqui, eu ia tirar tudo. Aí o pedreiro deu a sugestão de fazer um piso sobre piso. Então, eu vou vir com um piso que aí eu posso, de repente, nivelar ali. Isso. E deixar até mais alto do que ali fora, né? Esse foi o móvel que eu comprei, que o inquilino tinha solicitado. Então, eu comprei um simples, temporariamente. Só que em um ano, gente, olha... Eu sei que isso daqui é madeirite, mas mesmo assim, né, gente, ó. É só ter cuidado e não deixar molhar, né? Ó. Ó. Isso aqui é de entrar água. Aqui. Então, esse móvel tem um ano e tá nesse estado. Ainda dá pra usar. Não tá ruim. Mas poderia estar melhor, né? Isso. O banheiro. Eu acho esse banheiro, o azulejo dele, muito bonito. Então, nesse banheiro eu vou ter que fazer o teto. Porque tá no cimento. Vou ter que colocar o registro ali de novo. Porque caiu na minha mão aqui o registro. Esse vaso tá me dando problema. Não sei se eu vou ter que trocar. Eu troquei ali a... A caixa. Não foi a caixa, foi o... O sistema de... O sistema de descarga. E não tá muito bem ainda. Aqui o armarinho. Não sei se... Se de repente eu coloque o... É que não dá pra pensar nas coisas do apartamento. Porque no apartamento a gente vai tirar as duas pias de lá. Não dá pra pensar porque... Talvez a intenção é já alugar essa casa em janeiro. Isso. E também é bem pequeno, né? Não vai caber. Trocar essa porta, né? Então essa é a cozinha. Dá um panorama na cozinha. Tem que dar uma bela reformada nessas casas. E aí... E aí a gente vai agora para o quarto. Aqui tá escuro, mas tem iluminação. Eu vou abrir aqui a janela que eu falei que é antiga. Olha o formato de abrir ela. Bem antiga, né gente? E aí para baixar... Eu puxo aqui. Então aqui, o que tá bom... Acho que vai dar muito eco, gente. Espero que não fique muito forte aí no vídeo. Mas o que tá bom nesse cômodo é o piso. Isso. Mas mesmo assim... Esse aqui tá trincado. Tá arranhado. Então eu posso ter inquilino que questione isso. Ah, tá trincado. Tem que trocar. Espero que não. Que é um detalhe que possivelmente a cama vai estar em cima. Mas eu acho que aqui é um lugar que eu menos vou ter que investir. Aqui é tampar, né? Todos esses buracos. Olha o buraco, gente. Meu Deus. Olha o tanto buraco que fizeram aqui. Acho que erraram umas 500 vezes. Vai ter que dar uma bela de uma pintada. Vou trocar essa porta também. Aí tem gente que fala... Ah, e para que fazer essas trocas? Por que trocar janela, porta? Gente, isso daqui tudo agrega valor no aluguel. É... Se eu for alugar mercado do jeito que está a casa, eu tenho que cobrar muito abaixo do valor de mercado. E se eu faço essas reformas, eu posso cobrar um valor um pouco mais justo. Olha, tem uma rachadura aqui também. E aqui faz parede. É parede com parede. Com a vizinha. Arrumar toda essa fiação aqui, ó. Tem bastante coisinha para fazer. Então para ali. Listo. E aí você vai se encontrando. Ah, esse rachador. Espero que... Eu não sei se eu tampo isso daqui. Porque, para quem não sabe, antigamente, a casa da frente, o quarto dela era esse. Então eram dois quartos, uma sala, uma cozinha e o banheiro. Que foi a casa onde minha avó construiu. Junto com o meu avô. E aí nos anos, nos anos 80, ela construiu onde a gente mora, construiu esse quartinho. E aí ela fechou aqui para fazer um quarto e cozinha. Para poder alugar também. Então de repente vim com uma massa para nivelar. Vai ficar uma coisa bonitinha, né? Aqui o erro. Nunca a cozinha tem que ser maior do que o quarto, a sala. Porque na hora que está lavando, a água pode ir vindo. Mas não tem o que fazer. Aqui já deve estar no seu quarto, ou piso sobre piso, para se bobear. Aqui, quando eu fui comprar essa bancada, gente, aqui era de... Alvenaria. Alvenaria, a pia. Aí o inquilino falou, ah, eu quero que troque a pia, estou precisando de uma pia, porque a outra... A outra... Isso aqui é pia mesmo que chama, né? Pia inópolis. A outra pia era de mármore. Então estava muito feia, estava desgastada. E ele queria outra pia. E aí eu pensei na de inox, que ela é mais fácil para cuidar. E a durabilidade dela é melhor. E aí trocar essa janela também, né? Então, gente, não sei. Eu acho que... Tirando a mão de obra, acho que vai uns 2 mil reais aqui nessa casa. Por aí. Tirando a mão de obra. E no momento, não estou conseguindo juntar esse dinheiro. Mas tem que juntar para eu conseguir alugar. Eu não posso pôr dessa forma. Ou ver se minha avó vai querer vir para cá. Porque aqui já seria um cantinho para ela poder ficar. Mas ela não quer largar a chácara. Não tem como. Então... Sabe, gente? Eu gosto tanto do azulejo, do banheiro. E também lembrando que depois que a gente sair da nossa aqui e ir para o apartamento, a gente vai começar a reforma dela também, né? Exatamente. Tem muitos detalhinhos. Lá em casa é bem mais amplo, mas tem muitos detalhes para fazer. Muitas coisinhas para fazer. Isso. Ou seja, então, casa, você tem que dar manutenção nela. Porque senão, ela também se acaba. Fora que, eu vou mostrar lá fora também, o telhado que eu vou puxar também um pouco mais. Vamos lá fora ver. Aqui no telhado, gente, o que eu quero fazer? Igual eu fiz na minha. Trazer um pouco mais as telhas. Então, aqui, dá para aproveitar as mesmas telhas. Eu não vou precisar trocar. Mas só trazer para ficar na mesma distância. Não precisa ficar igual a distância desse daqui. Eu acho que já facilita bastante. Fora que vai evitar de molhar a lavanderia. E aí, depois, aos poucos, obviamente, a gente vai vindo reformando o quintal, reformando a frente e reformando todas as casas na medida do que o bolso vai permitindo, né? Ah, eu acho que é isso. o tour. Mostramos tudo? Acho que sim, mostramos tudo. Nossa, essas motos passando. Então, o bom é que a gente vai criar bastante conteúdo também de reforma, né? É. Hoje eu vou juntar o pedreiro e deixar aí a câmera gravando para vocês verem tudo certinho o trabalho dele. Dá um... Só de imaginar tudo isso, dá um cansaço, dá um... Não digo um desânimo, mas... Dá uma preguiça. É, acho que é essa a palavra certa. Uma preguiça de começar a fazer tudo isso. E comprar o material, né? Também a gente leva vocês para quando a gente for comprar o material, os pisos, tudo certinho. É isso? É isso. É sobre isso que está tudo bem. Então, está tudo ótimo. Curte o vídeo, né? Gostou do conteúdo, curte o vídeo. Estamos na meta dos 3 mil inscritos, então ajude a gente a bater o quanto antes, que está faltando mais de 200 ainda, mas a gente queria bater essa meta antes do final do ano, que já está chegando. falta menos de um mês, um mês e meio, mais ou menos. Não é uma meta difícil, não é fácil, vamos dizer assim. Ah, sei lá, só queremos bater essa meta para depois a gente falar 4 mil. Né? É isso? É isso. A gente vai deixar o nosso Instagram passando aqui. Não esqueça de fazer um Totoflix, porque tem bastante conteúdo bacana lá para vocês. Esperamos que vocês tenham gostado de participar dessa tour aqui de uma casa de aluguel. Como que o inquilino entrega, o que a gente precisa reformar para conseguir alugar de novo. Exatamente. Então, beijo do Paulo. Um beijo do Paulo. Um beijo do Rick e até os próximos vídeos. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.